Cinco livros mega interessantes para você agregar na sua carreira artística ou até mesmo ampliar suas técnicas de persuasão e marketing artístico. Bora lá! Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-las e encontrá-las muito bem do outro lado da telinha. Antes de dar início ao assunto em pauta, claro, eu peço para você ativar o seu sininho, conto com a sua inscrição e também já peço para você sentar o dedinho no like aí que você vai me ajudar muito, ajudar a fortalecer esse canal e também ajudar a fortalecer essa pessoa que você fala para estar sempre aqui todos os sábados, 8 horas da noite, pontualmente. Ok pessoal? Então, sem firulas, vamos lá indicar para vocês cinco livros que vocês devem sim ler, tá pessoal? que vocês vão aprender muito, são livros mega interessantes, eu tenho todos e é exatamente por esse motivo que eu estou indicando para vocês. Então, o primeiro livro, inclusive o primeiro livro é gratuito, pessoal, olha que legal. É uma iniciativa da Sebrae, olha que legal a Sebrae fazendo pela gente, né? E o livro é Música Limitada, do Leonardo Salazar. O ponto central do livro, tá pessoal, é falando sobre o mercado fonográfico num todo, tá? Explicando sobre a indústria fonográfica e tudo que a indústria fonográfica teve que fazer para se desenvolver e se reinventar. Então, é mega interessante, tem muita informação mega interessante no livro, vale a pena assim você adquirir. Inclusive, eu estou deixando um link do PDF, tá pessoal? Aqui abaixo, esse primeiro livro é gratuito e é o Iniciativa do Sebrae, vale a pena ressaltar. O segundo livro também muito interessante é Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. O ponto central do livro, tá pessoal, é sobre você utilizar as suas técnicas de persuasão, mas com ponto-chave no quê? Na venda de shows, captação de recursos para bandas, ou até mesmo para você como música independente. Tá aí o livro, tá? Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, também é muito bom. O terceiro livro é o Personal Brander, que é do autor Arthur Bender. Falando exatamente sobre a parte de Personal Branding, tá falando com foco específico para branding. E a aplicação do livro, é claro, é com foco na parte de marketing artístico e no seu branding. Eu não vou falar que é branding para você ficar curioso e querer aprender o que é, mas saiba, faz parte da sua carreira artística, tá? Eu cuido muito do meu branding, vocês vão entender o porquê disso. O quarto livro é sobre o Manual Prático da Produção Musical, da editora Salaberry. Muito bom, por sinal, tá pessoal, te dá uma boa estrutura, uma boa base para você entender as etapas da produção musical. Então, se você quer entender como que funciona a produção musical, quais as etapas de uma produção musical, tá aí um livro que é interessante sim você ter esse conhecimento. E por fim, tá pessoal, o último livro, que é do Philip Kotler, que é Marketing 4.0. Marketing 4.0 tem uma vasta compilação relacionada ao mundo do marketing, ensinando você como vender seu peixe, várias explicações e termos técnicos, que é bem interessante de você saber, até mesmo com o próprio branding o que é. Tá aí um livro que você deve ter sim, tá? Eu já vou me despedindo de todos com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas com sempre. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. excelente sábado, excelente domingo, excelente semana, e nos vemos até o próximo vídeo. Fui pessoal, grande abraço, até mais, tchau!